1º Livro de Samuel Capítulo 19 Saúl contou ao seu filho Jônatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi. Mas Jônatas era muito amigo de Davi e por isso lhe disse. O meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo tenha cuidado. E esconda-se em algum lugar secreto. E fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido. E vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso você. Então Jônatas elogiou Davi para Saúl e disse. Meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi. Pois ele nunca lhe fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo o que ele tem feito tem ajudado bastante o senhor. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias. E por meio dele o senhor Deus conquistou uma grande vitória para Jael. O senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então, por que o senhor, meu pai, faria mal ao homem inocente, matando Davi sem nenhuma razão? Saúl atendeu o pedido de Jônatas e jurou em nome do senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jônatas chamou Davi e lhe contou tudo. Aí o levou a Saúl e Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve guerra contra os filhos de Deus. Davi os atacou e derrotou tão completamente que eles fugiram. Um dia, um espírito mal mandado pelo senhor dominou Saúl. Ele estava sentado em casa com a lança na mão e Davi estava ali tocando lira. Saúl tentou espetar Davi na parede com a sua lança. Mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saúl mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para o matarem na manhã seguinte. Mikau, a mulher de Davi, o avisou. Se você não fugir esta noite, amanhã estará morto. Aí ela desceu Davi por uma janela. E ele correu e escapou. Então Mikau pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama. Pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saúl foram pegar Davi, Mikau disse que ele estava doente. Mas Saúl mandou que voltassem lá e que eles mesmos vissem Davi. Tragam Davi aqui, na sua cama, e eu o matarei. Eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saúl perguntou a Mikau. Por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Ele disse que me mataria se eu não o ajudasse a fugir. Davi escapou. Foi para Ramá. E contou a Samuel tudo o que Saúl tinha feito contra ele. Depois ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. Saúl ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saúl. E eles também começaram a profetizar. Quando Saúl soube disso, mandou mais mensageiros e eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiros pela terceira vez e aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saúl foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe disseram que eles estavam na casa dos profetas. Enquanto Saúl estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também. E ele foi profetizando por todo o caminho até chegar à casa dos profetas. Lá, tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel. E ficou deitada no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado. Será que Saúl também virou profeta?